Pai nosso no céu, teu santo é seu nome, teu reino buscamos, tua vontade esteja feita. Na terra como é, nos céus deixe o céu descer. Na terra como é, nos céus deixe o céu descer. Música Pai nosso nos céus, santo é teu nome, teu reino. Buscamos, tua vontade esteja feita. Na terra como é, nos céus deixe o céu descer. Na terra como é, nos céus deixe o céu descer. 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 Para sempre, para sempre. Para sempre. Para sempre. Amém. Amém. Para sempre. Amém. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Amém. Deixe o céu descer. Se fornece o amor E eu vou passar em meu lar E aí 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh